Chão, chão, bali, 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 Chão, chão, bali, 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 brainstorm lo dela e o mali, Vitória, Vitória, disciple E dele é pelo caio de mulher Tem a pessoa e já perdi para baixar, Já perdi para baixar Ela tem uma rapidez ela tá dançando Ele tá de reino A minha cabeça, amigo Ele tá dançando Vitória, na cabeça, amigo E eu sou o menino, sou o filho da mulherada, pode toda sem parar, Eu sou cara de mulher e abaixar o ovo de magão, E meu corpo se acabando, não consigo, não chalá, Vai caindo, vai caindo, agora pode levantar. E quando era um cara de rega, vai! E agora tu não pode ver mulher, E a música ele já pede pra baixar, já pede pra baixar. Ela quer parar de morrer, ela tá dançando, Quando tá de olho, cuidando da cabeça do recolo, Ela tá dançando, com o dedinho, Cuidando da cabeça do recolo, ela tá dançando, Quando tá de olho, cuidando da cabeça do recolo, Ela tá dançando, com o dedinho. E eu sou o menino, sou o filho da mulherada, E eu sou o menino, sou o menino, 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 Vai caindo, vai caindo, agora pode levantar. Música 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 Música